Hoje pessoal farei uma grande batalha entre Siren e Adverse Ultimassaurum Ultimassaurus, significando lagarto final. Ele um dinossauro híbrido da linha de brinquedos Jurassic Park, Schaus Effect, cancelada da Kenner. É feito de DNA de Tyrannosaurus Rex, Triceratops, Velociraptor, Ankylosaurus e Stegosaurus, tornando-o uma máquina de combate mortal. Sua aparência lhe confere o folho e os chifres de Triceratops, a cabeça e o corpo de um Tiranossauro, os braços e as pernas de um Velociraptor, a armadura dursal de um Ankylosauro e uma cauda pontiaguda de um Stegossauro. Composição do DNA Tiranossauro, 40% Velociraptor, 20% Ankylosauro, 20% Triceratops, 10% Stegossauro, 10% Ultimassauro. É um híbrido que ataca por esporte, devido ao seu comportamento instável. Ele matava mais de 100 funcionários em um mês. Dimensões últimas Auros pode chegar a 4,5, 5 metros de altura, 13, 15 metros de comprimento e podendo pesar 9,5 toneladas. Cabeça de sereia é uma criatura magra de um humanoide de 12 metros de altura com duas sereias como cabeça. Seus braços são tão longos quanto suas pernas. Os alto-falantes do Siren Yad tocam músicas estranhas, partes de conversas e várias palavras e números aleatoriamente. Como esperado, Siren Yad é muito hostil e perigoso. Siren Yad está localizado principalmente em cidades rurais e áreas de madeira. As vítimas do Siren Yad são viajantes perdidos, caminhantes e até crianças pequenas. Se os sons de alguém em perigo forem liberados, pode ser um método do Siren Yad tentando atrair as vítimas para a floresta. Como o Siren Yad pode se misturar muito bem com as árvores, as pessoas nem percebem o Siren Yad, então ele pode fazer seu ataque brutal a qualquer momento e ser capturado, enquanto os gritos das vítimas são tocados pelas sirenes do Siren Yad. O som do Siren Yad coa na vítima e semente e cria uma visão clara de não ter muito tempo. O coração da vítima também começa a subir rapidamente quando ela está perto do Siren Yad. Agora vez do último Saur o poder destrutivo, pelo menos nível de parede deve ser mais forte que os dinossauros mais fraco que pode gerar essa quantidade de energia cinética ao carregar, que nível parede. Nível de parede a construção pequena deve ser mais forte que o Tiranossauro Rex que pôde facilmente matar o Taraptor, Dromaiosaurus, Pachirinosaurus, Stegosaurus e Majungatolus. Ele também matou um Tiranossauro Rex. Velocidade deve ser mais rápido que Tiranossauro Rex que tem velocidade de corrida sobre-humana, cronometrada a 32 milhas por hora, resistência. Nível de parede e possivelmente nível de pequena construção poderes e habilidades. Características físicas humanas máximas, sentidos aprimorados, olfato aprimorado, armamento natural, garras e dentes, poder da fúria agora vez do Siren Yad e poder destrutivo. Multibloco de cidade nível, pode destruir árvores para o ponto onde nada deles permanece, um feito que requer esta quantidade de força por trás dele. Pessoas estrangula até a morte. Ele é pensado para ser um predador natural barra sobrenatural. Só por movê-lo pode produzir 615 quilojoules. Casualmente matou um grande número de humanos. É muito maior que uma casa, velocidade, hipersônico mais, capaz de acompanhar um carro em alta velocidade de acordo com o voo, com carros sendo capazes de se mover até 120 MPH ou 53,6,4,4,8 M barra S. Pode facilmente atingir macho 16 apenas em movimento, resistência. Multisite bloke level, pode sobreviver à força de seu próprio poder. Pode facilmente tancar um ataque de um taco de beisebol de metal, poderes e habilidades. Características físicas sobre, humanas, tamanho grande, tipo 0. Tem 40 pés ou 12,192 metros de altura, ciborgização parcial, sentidos aprimorados, pode ver aparentemente mesmo sem cabeça ou olhos, manipulação de som, pode imitar vozes. Está implícito que matou algumas de suas vítimas explodindo seus tímpanos. Stealth Mastery, Siren Yad costuma usar essa habilidade junto com sua camuflauge para emboscar e matar presas. Ele também se move quase completamente silenciosamente. Um exemplo da furtividade do Siren Yad, modo furioso, camuflagem, aparência foi confundida com árvores, e sua principal forma de esconder é usar sua aparência semelhante a de outros objetos como postes de telefone e postes de luz. Imortalidade, tipo 1, possivelmente 6, escala de superfície, pode se agarrar a tetos e paredes, manipulação de luz, pode ter uma cabeça semelhante em aparência e função a de postes de lâmpada, manipulação de percepção menor, seus dentes são visíveis, apenas com certas radiofrequências, controle do corpo, pode contorcer seu corpo e remover sua cabeça, possivelmente aura. A maioria dos monstros tem essa habilidade e pode causar azar até quebrar a realidade e outras doenças, manipulação de tecnologia, pode causar aparentemente uma pequena distorção na câmera, adaptação, a aparência pode mudar rapidamente para ajudá-la a se esconder no novo ambiente, metamorfose, foi capaz de copiar a aparência de móveis domésticos e tubos, duplicação barra corrupção, tipo 2, possivelmente pode usar sua sirene para transformar restos humanos em cadáveres mumificados e, em seguida, usada para espalhar as espécies, percepção extrasensorial, pode possivelmente ver, usando a ecolocalização, viagem dimensional, pode ter viajado de outra dimensão, resistência à manipulação de tecnologia, dificilmente seria afetada por um PGA, vencedor. Sirene e Advence pois possui mais poderes e habilidades além de ser mais forte e mais rápido e mais E até pernidão! E aí E aí